Salve rapaziada, vim aqui só pra falar pra vocês que hoje não vai ter vídeo no canal, beleza? Eu estou gravando pra vocês aqui alguns takes, mas eu vim aqui avisar pra vocês rapidão onde que eu tô aqui ó Peraí, vou arrumar aqui o celular, isso Tô aqui ó, no estúdio do meu parceiro Cris Artes de Sertãozinho, mano Melhor tatuador aqui da região, ó Tando aquele talento e também spoilerzinho, ó A tatuagem que a gente tá fazendo Peraí, vou mostrar melhor aqui pra vocês Aí ó Estamos ajeitando aqui a tatuagem E então vai ter vídeozão pra vocês aí, mano Depois vocês vão ver o vídeo completo aí de como que vai ficar aqui Beleza? Tamo junto então, continua seguindo a gente aí, projetinho Corre lá no Instagram do Tanga Sound que ele tá fazendo ainda, mexendo na caixa da estradinha Então hoje eu não vou poder postar vídeo pra vocês Tô aqui, melhor estúdio de tatuagem aqui de Sertãozinho de São Paulo, Cris Artes Pesquisa lá no Instagram, vou deixar aí pra vocês depois Fechou família, tamo junto aí, ó Dando aquele talento As tatuagem aqui Vai ficar bravo, mano Vai ficar bravo Depois vocês vão ver detalhes aí Fechou? Tamo junto Então, só vem dar uma satisfação pra vocês aí Porque não vai ter vídeo Deixem nos comentários O que vocês estão achando do projeto da estradinha lá Tamo junto